O mioma atrapalha uma gestação? Muitas mulheres ficam preocupadas com que tem mioma, cria aquela tensão, não sabe se pode engravidar ou não. Esse mioma depende muito da posição que ele fica dentro do útero. Esse aqui é um caso em que tem uma gestação de 17 semanas e nós vamos ver também o mioma dela. Repara, aqui uma aula de ultrassom. Aqui estão vendo o útero, o colo, a saída do útero para cá. As pernas da mãe estão do lado de cá. A cabeça da mãe aqui, então o colo para cá, a cabeça do neném para cá. E a cabeça do neném e da mãe também para o lado de cá. O neném está pélvico, isto é, a poupança vem para baixo. Essa parte homogênea, clara, é a placenta. Esse escurinho é tudo água, líquido amniótico. O neném fica mergulhado no líquido amniótico. Apagando o desenho, que vem, pera só um pouquinho aí. Olha lá. Dá para ver bem a coluna vertebral. E a cabeça. A gente tem uma noção de tamanho, da moleira, do alto da cabeça até a poupança. Mais ou menos. Mede 12 centímetros. 12 centímetros estaria 18 semanas. Você está com 17 mais alguns dias? 17, 5 dias. 17, 5 dias. Então está batendo aqui o tamanho do neném. Repara aqui o rosto. Aqui o cotovelo e a mão. Está vendo aqui? Mão, cotovelo. A cabeça aqui. Olha o olho, o olho, né? A testa. Queixo aqui. Olha a outra mão aqui embaixo. Repara que a perna e o pé. Olha lá a perna mexendo. Os dois pés mexendo. Olha lá. Mexendo o pé. Eles não sabem o sexo ainda, hein? Vocês sabem o sexo não, né? Eles não sabem o sexo. Aqui está uma coxa do neném. Perna e o pé está aqui, olha. Olha que colchona linda. Mexendo. Mexendo a perninha. Está vendo lá? Cadê o mioma, então, doutor? Calma. Está aqui, olha. Essa bola aqui é o mioma. Esse aqui, olha. Esse aqui. Espera aí. Olha lá o mioma. Tem mais um miominha pequeno aqui. Esse aqui é o mioma. Aqui do lado a gente vê mais um pequenininho aqui, olha. Aqui é a parede do útero. Aqui você vê que tem um calombo ali, olha. Está vendo ali? Aqui dentro nós estamos vendo o neném, né? A testa, o nariz, a boca, o queixo. Aqui a mão perto do queixo. Está vendo ali, olha. A barriga para cá. Essa parte aqui que é o mioma. Esse aqui que é o mioma. Desenhei vermelho para dar mais dramaticidade, tá? Ali é o mioma. O mioma então fica bem fora do neném. Não tem nada a ver. Aqui tem a placenta, inclusive. Toda essa parte branca aqui é placenta. Mas repara, olha. O mioma fica na parede do útero, tá? Está aqui na parede do útero o mioma. Aqui está a placenta. E o neném lá dentro. O que é o mioma? O mioma é um nódulo benigno que dá no útero. É igual a nódulo de madeira. A madeira, a madeira, às vezes, tem um nó. Que eles nolem. Semelhante ao nó de madeira. Só que está na parede do útero. Se ela está dentro do útero, eventualmente pode atrapalhar o útero. O neném grudar lá dentro. Mas quando está para fora da cavidade, geralmente não atrapalha. No seu caso, então, não atrapalhou. Vamos até medir o tamanho desse mioma aqui. O tamanho do mioma está em aproximadamente 4,8 centímetros. Quase 5 centímetros. Vamos então ver a região da genitália do neném. Qual que é o sexo desse neném? Como eu sei que esses neném geralmente não colaboram durante a gravação. E eu não quero ficar na saia justa. Já tirei uma fotografia antes. Genitália na tela. Sexo. Uma coxa. A nádega. Outra coxa. Sexo, sexo. Sexo mulher. Sexo gatinha. Sexo feminino. Aqui, olha. Parabéns, parabéns. Deus abençoe. Amém. Amor, alegria, paz, iluminação. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Amém.